Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo na paz, da Iazinha aqui na área Chegando com uma demonstração aqui no canal Meu Deus do céu, mais um jogo de terror Não sei o que eu tô fazendo Não é minha praia Ai, Jailbreak Esse jogo ele tá sem data de lançamento ainda Ele tá bem fresquinho aí Mas já vou deixar aqui que tem um ponto positivo gigantesco no jogo Que ele está em português Tem aqui a opção de escolher a linguagem em português E isso já é top Já é um ponto mega positivo pro jogo Mas é isso né meus amores Vamos lá Ai meu povo Eu não sei lidar com essas coisas Eu não sei jogar jogos de terror Seja o que Deus quiser Deixa o VPZ Se embora, vamos lá Essa demonstração para Golo ou não sei o que lá Mostra o nível O Invasão Que é depois de ir às ruas da nova cidade Da nova cidade cidadela E antes dos principais eventos da história Ok Tá, barulho Ai, pelo menos tá bem mais claro É dia I just broke into the new Citadel Police Station Are you sure this place is abandoned? According to the 48th Street Gang, it looks to be We owe them half the supplies you find for the tip, by the way Alright, I'll loot the place for anything valuable I didn't say it back at the bunker, but thanks for volunteering Technically it's my turn to look for supplies But enough about that Lucy, Lucy, Lucy Você não sabe o que ele quer de você, minha querida O cara não se involuntaria ou à toa Use a porta Isso aqui é pra sair, né Preciso procurar por suprimentos primeiro É o doido pra sair Ai meu Deus, vamos lá Um mapa da estação de polícia Hum, eu não vou estar aqui por muito tempo para precisá-lo Tem muitas caixas aqui Será que isso tudo é papel? Ok Muitas e muitas caixas Nenhuma delas dá pra interagir Esse aqui é o lugar pra eu me esconder? Porra, mas ele demora pra entrar? Entendi Aí aqui eu tô escondidinho Nossa, mas a animação de entre sites aqui Tá muito demorada? Quando que eu vou saber que eu tenho que me esconder? Que que é isso? Pegue Sei lá, só peguei Tinha que ter olhado o que era antes, né Noob Ai meu Deus Estamos adentrando Tá ficando um pouquinho mais escuro Tem mais notinhas aqui Vai assustar sua mãe, vagabundo Trancada Trancada Ixi Tem uma marca aqui De mão ali, ó Não quero usar essa porta não Valeu, muito obrigada Algo me disse que o negócio tava bem feio aqui Puta que pariu Examinar Vamos examinar primeiro Chave do gabinete Chave do gabinete de escritório Utilizável Posso girar, ó Vou pegar Também Então é esse aqui Não, esse aqui tava Cadê o outro? Opa Abri Vamos examinar Vamos examinar O que que será que é isso? Parece um monte de lata Será que é comida? Recolhido Plot não selecionado Tá, eu achei Uma chave Eu tenho que abrir pelo menos Mais duas aqui, ó Tem essa Essa daqui E possivelmente Essa de baixo aqui também, ó Que não tá abrindo Então tem pelo menos Três Que eu preciso achar Ainda tô procurando Tentando achar A senha Estou tentando olhar Pra todos os locais No tab Eu consigo ver A minha tarefa Ó Saqueada Alegacia de polícia Para qualquer material Não sei se vai tá aparecendo Tudo aí Por causa da webcam, né Mas já achei dois itens Dois de quatro, então Já é alguma coisa Tô olhando aqui novamente Ver se eu deixei alguma coisa Pra trás Opa Que que é isso Examinar É, parece que são só Produtos Tá vendo? Recolhi mais um Olha lá Três de quatro Será que o quatro de quatro Vai tá nessa área aqui também? Vamos olhar com mais cuidado Né As cametas Finalmente Tô aqui É meia hora Tentando abrir Essa bagaça Nossa Puta que pariu Dei o zoom Aqui, ó Vamos ver se eu consigo pegar agora Tô tentando, gente Juro por Deus Tá muito, muito Ruizinho o controle Ó Fechei a gaveta Mas não peguei o item Agachei No control Eu agachei Agora vai deixar Nossa Tarefa atualizada Isso deve ser suficiente Para trazer de volta ao bunker É aquilo Eles Com certeza Vão mexer Vão melhorar isso Porque tá precisando Vambora Setenta e quarenta e sete É a senha Hmm Parece que é um password Could be valuable Eu anotei essa parada Não sei se eu anotei Não sei aonde Aqui Ah Tô curiosa, não Preciso procurar Por suprimentos Primeiro O jogo Quer Porque quer Que eu vá Naquela bagaça Ai Meu Deus do céu Vamos Vamos lá Então Coragem Coragem Sete Zero Quatro Sete Mais um monte de caixas Quinhentos milhões de caixas Caixas e mais caixas Tá aqui Que é isso aqui Um gabinete Com mais um monte de caixas Será que eu tenho que agachar Para ele pegar alguma coisa Vamos ver Não Opa Ó Teremos uma arma Ok Isso é mais Do que eu esperava Certo Temos que sair Deve ter Deve ter Um monte de caixas Temos que ir Temos que ir Deve ter Minha sorte de estar em um lugar como este Por muito tempo, vamos sair daqui Concordo Começou Ai meu Deus do céu Quem é que tá aí? Tem um armário pra mim esconder Bem atir Calma, calma Relaxa Pessoal luz Eu não quero ir lá não Mas eu acho que eu tenho que ir né Não posso me esconder ainda Eu vou ter que ir Tá, vamos Vamos lá Calma, calma, calma Respira Eu não posso jogar essas coisas não gente Tem coração pra isso A coisa toda foi uma armadilha Preciso sair dessa situação e voltar para o bunker Jesus Cristo amado Eu não posso Eu não posso Esse tipo de jogo não dá pra mim Ai meu Deus do céu Mas me deixaram vivo então né Não vou reclamar Não vou reclamar, eu tô vivo Não consigo sair daqui Não estou 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 Eles me barricadando Aqui Eles me barricadaram Não estou Não estou Sei lá O que está escrito ali É uma palavreada Puta que parei eu levar a minha arma Puta que pariu Tá e agora Pegue o mapa e procure outra saída O mapa é esse aqui, será? Tarefa atualizada Preciso sair daqui Ah, eu peguei mesmo o mapa Tirei ele da parede Ah, então é essa aqui que foi a área que nós entramos Né? Ah, é esse aqui que é o objetivo? Shooting range Ah, rapaz Tem o armory Security room Storage room Mas onde que nós estamos? Nós estamos aqui Então daqui eu tenho que vir pra cá Então eu preciso abrir aquela porta maldita lá Aí tem outra porta aqui Poxa, se eu conseguisse abrir essa porta E essa aqui Rapidinho Chegava lá, né? Se isso aqui for um corredor Ai, meu pai de inciso Vamos que vamos Nós vamos ter realmente que ir Naquela maldita porta lá Agora, como que eu faço pra ir lá? Eu não sei Porque Ela tá trancada Não, primeiro deixa eu ir lá Vou interagir Jesus Cristo amado Ok, vamos Revistar o cadáver Recolhido, chave de algema Utilizável O barulhinho do inferno Ai, meu Deus Tirou uma barricada Zona morta Se eu vou sair daqui Vou precisar ir mais longe Na delegacia de polícia Encontrar outra saída Isso que dá Querer comer a Lucy, minha filha Isso que dá Zona morta O que que tá escrito aqui? Vai, examina? Running O melhor bloco Em uma luta É um bloco de cidade Fuja do perigo E fique de olho Em seu cardio Tem esse lance De cardio mesmo, tá? Aqui, ó Ali, ó Tem esse lance De cardio Tem que evitar Mas Ele tinha que tá aqui Na tela, né? O cardio dele Não no tabzinho Quem sabe, né? Até o lançamento Eles colocam na tela Por que isso não é bom? Uma câmera funcionando Significa que tem Policiais Não Tá, mas aqui O que eu vou fazer? Não consigo interagir Aqui não dá pra passar Não sei que eu me queime, né? Nossa senhora Dá pra me esconder Debaio da mesa? Pelo jeito, não Tá deixando interagir Que isso, Jesus Cristo E eu, hein? Porra, pior que eu vou ter que ir pra lá Eita, é morto? Radar portátil Isso não é um radar Isso é um taser Não dá pra basculhar o corpo dele, não Tá, eu tenho o taser É opção número 1 Aqui, ó Eu tô nessa área aqui É isso que tá brilhando, né? Então eu tô tendo que passar Nossa, olha a volta Que eu tô tendo que dar Por causa daqueles Splinters ali Sei lá o que é aqui, ó Gabitas Brancado É foda Eu tenho que ficar olhando pra baixo Pra ver a vida Lá vai o cara atrás Da menina Conseguiu comer uma Vai tentar comer a outra Deixa eu saquear Essa delegacia Tá tudo vazio, mano Pelo menos o cara Foi inteligente E não respondeu A guria, né? Que isso? Munição Pena que eu Né? Os caras lá pegaram a arma Foda-se Sua perna, minha filha Tô cagando pra ela Oxi Isso é armadilha Isso é armadilha, meu filho Isso é armadilha Isso não é mulher, não Achamos o item de interesse Uma válvula Meu salvador Meu salvador Onde está você? Você está escondendo Você está escondendo Eu vou rouxar Sua perna 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 Não tem nada para eu me esconder, não, né? Tá trancado? Aí vai a vaca levantar. Perturbada. Você nunca deveria ter vindo aqui. Tem alguém lá? Você está escondendo de mim? Eu vou sair de você! Você está escondendo de mim? Você está escondendo de mim? Eu precisava sair daqui. Marcou! Ah, olha para a cara da sua mãe! Se você sair de você, eu vou deixar você viver. Mas eu quero sair, minha filha! O objetivo é esse! E eu, hein? Saravá! Não quero sair daqui! Eu passei agachada! Tá! Eu tenho que enfiar a válvula aqui! Estão lá ainda! Estão lá ainda! Estão lá ainda! Estão lá na mala para liberar espaço no estoque! Os itens armazenados vão se mover entre os níveis com você! Isso aqui, né? Tá. Posso guardar ele. Assim? Seleciona a loja. Ah. Isso aqui vai ficar comigo ainda. Sei lá, vai que essa desgrama funciona mais pra frente. Temos um estoque. Agora fudeu, né? Não tem jeito. Saída para a nova área. Eu tô doida pra essa demonstração acabar que eu não aguento mais, não. O salto. Este lugar não está abandonado. Preciso sair daqui antes que aqueles dois animais me localizem. Vou arrumar uma escopeta, uma arma qualquer e mete baú. Oh, p***. Esses mestres são parte de uma gangue. Essa estaciona de polícia deve ser a sua escravidão. Atenção, todos. Nós temos um intruder. O primeiro que me trazer o seu peito na face recebe duas rachinhas esta semana. A pior maldade de todas, a humana. Eu sou f***. É o seguinte. Já deu muito ruim, porque está cheio de vagabundo aqui, ó. Eu não sei se eu tenho que procurar alguma coisa. Sei que tem uma galera. Uma galera. Peguei o que é isso. Sei lá. Tem uma galera aqui dentro. Tem aquele sujeito ali. Negaste, filho da p***. Tem um outro ali. Quando sei onde eu me esconder, ela passou. Eu tenho que achar um lugar pra me esconder primeiro, né? Ele é um estrupisco ali, ó. Se você encontrar aqui, save some for me. Tchau, tchau. Pela milésima vez que estou tentando acessar, eu tenho que achar três interruptores, só sei onde tem um, que é aqui. E ele fala que é aqui, nessa volta, mas não dá pra atravessar essa parte aqui, tá vendo? Não dá. Não dá pra eu descer o corredor todo e dar a volta. Tô tentando fazer um esquema aqui. Porque na hora que esse cara ali, ele começa, ele vem pra cá. Na hora que ele volta, eu tento ir atrás dele. Devagarzinho, né, e tal. Vamos ver se eu consigo. Ó, virou. Passei na cagada, ok. Agora eu vou usar isso aqui, ó. Liguei. Eu tenho que achar mais dois. O que eu vou fazer é o seguinte. Ele tá ali. Então eu vou acertar isso aqui pra lá. Olha, não virou. Se você encontrar ele, escuta um pouco pra mim. Porra, o cara... Tem que vir pra cá, sabia? Me escondi. Achei um banheiro para me esconder. Pô, eu arremessei a parada. Ele ignorou o barulho. E esse personagem, ele anda até um determinado momento ali do... Do corredor e depois ele volta. Você viu que eu saí e ele já virou pra trás. Então, assim, a IA, a inteligência, sei lá, do jogo, tá... Sacaneando pesado, meu irmão. Ah, mas já tem um banheirinho aqui pra me esconder, ok. O outro passou ali, graças a Deus que não me viu. Não dá. Mas eu sei onde tá o banheiro. Eu peguei alguma coisa, deixa eu ver o que foi que eu peguei. Adrenalina. Aumenta temporariamente a velocidade de funcionamento e da resistência ilimitada. O uso causa danos. Sei lá. Eu só sei equipar isso aqui por enquanto. Onde será que tá os outros disjuntores, gente? Ah, aqui eu posso guardar itens, ó. Melhor do que nada para ferimentos. É uma cura. Tá, esses dois ficam. Isso aqui é tipo um safe point, será? Não, não tem safe point. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tava tocando um rock ali Eu desativei Pra não dar problema com Nem não tinha visto Uma chave Chave utilizável Agora a chave é da onde? Save some for me Passei 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 Aplausos Porra, cadê o escroto que tá dando volta? Se esconde, demônio! Se esconde! Passou... Eu não consigo sair daqui dessa área. Jesus Cristo! Corre! Cai! Esse sujeito aqui tá vindo. O meu povo! Eu fico nervosa com o meu sair, tá? Normal. Relaxa. Relaxa que eu tô bem. Eu estou bem. Fodeu? Fodeu ou não fodeu? Ih, o bicho bugou. O bicho bugou. Bugou. Eu buguei o jogo. Eu buguei o jogo, vou ter que deixar ele me matar pra poder desbugar, quer ver? Esperar o tiozinho passar ali. Eu tenho que abrir a porta do banheiro. Eu tenho que fugir, porque depois que eu abro a porta do banheiro é um barulhão que faz. Eu não sei o que é mesmo. Eu não sei. O que é o meu amigo? Vamos ter um pouco de divertido! Novamente eu vou esperar o tiozinho passar, na hora que ele passar pra lá, aí eu vou no sebo na canela. Vou tentar ligar a segunda parada. Ó, passou. Cara, não tem nada nesse banheiro. Por que o jogo me mandou pra cá? A porta aí no chão. Ah tá. Achamos o segundo negócio, beleza. Beleza, esse foi o segundo, o segundo está no banheiro. Olha lá, ele passou lá atrás. Aposto que o terceiro tá aqui, ó. Eu aposto que o terceiro é justamente aí, ó. Naquele canto lá, eu aposto. Cara, eu devo tá deixando de fazer alguma coisa. É impossível, mano. Eu não vou morrer de novo. Eu estou num momento aqui crucial da minha vida. Não vou morrer de novo. A única coisa que a gente tem pra usar é esses itens aqui. Que não me indica muita coisa. Eu não acredito. E me mostra os filhos da puta, mano. Eu não acredito. Não. O terceiro não é esse aqui, não. Se for vo... Puta que pariu. E eu passando um cagaço Da minha vida ali dentro Agora eu descubro Que essa parada Motion Sensor Sessão de movimento Gente Eu achei que fosse o negócio De dar choque, mano. Indignada. Tinha que ter um jeitinho Ah, é o quê? O quê? A gente dá uma esfriadinha, ó. De leve. Ui! O cara tá vindo. Será que esse que tá mostrando aqui é ele? Porra, vou ter que... Voltou. Ah, meu pai eterno. Socorro. Abre, abre! Queda de energia. As coisas foram de mal a pior. Este lugar eu esconderijo Para a quadrilha sem facetas. Preciso ser esperto Para me manter vivo. Nossa, mano. Atenção, todos. Uma hora até o sol. Se aquele intruder não for cortado imediatamente, eu vou encerrar o bunker e deixá-los matarem vocês todos. Vixe. Pera que o cara tá acompanhando a gente pelas câmeras, né? Então, isso aqui é um sensor de movimento encravado. Meu Deus. E eu não acesso os outros itens. Não sei como usar. Adrenalina, esses negócios, tá vendo? Remover. Ah, uso. Então, uso pelo menu, pelo tab. Tá. Nossa, mano. Agora eu vou ficar com esse troço aqui da mão. Você tá de brincadeira comigo. Tá, a gente tá aqui nesse local Black Owl. A gente tá aqui. Então, a gente tem o Document Room e pra cá outras coisas. Tá, vamos ver. Sala dos documentos. O que é isso? Vamos examinar. Fusível. Um fusível. O que é isso? Um não fusível. Parece encravado. Não vai abrir. Encravado seria trancado, né? Eu não achei um lugarzinho pra gente se esconder ainda. Não, volta. 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 Não volta. Volta, demônio. Pá, pé, pé, pé. Vai. E não dá ré, gente. Tem que ir pra frente. Vou olhar essa salinha aqui do lado aqui, ó. Está trancado eletronicamente. Provavelmente aberto em outro lugar. Parece que tá ligado a esse teclado. Hum... E eu não tenho a senha. Vamos ter que achar uma senha e dar um dia de abrir aquela porta lá. É aqui a sala inicial que a gente estava, né? É, isso aqui é a sala inicial. Então, fodeu. O objetivo é pra baixo. Ele é por aqui mesmo. Está no corredor. Tá vendo? Shooting range é aquela que está trancada, eu acho, né? A gente acessa por aqui. Estou tentando entender o mapa, gente. Vocês sabem que eu sou meio lerda pra mapa, né? Ai, seja o que Deus quiser, vamos lá. Eu sei que eu vou morrer algumas vezes até entender o que o jogo quer que eu faço. Está muito escuro. Eles estão acordados? Eles? Quem? Tem mais inimigo nesse jogo? Ah, não acredito que tenha mais inimigo nesse jogo, não, gente. Eu sempre desligo porque eu fico com medo de deixar a música ligada e dá problema, né? O que é isso? Interagir. Mosqueiro! Está na mão. Só estou com mais dois espaços no meu inventário. E aí, larga o fusível pra trás? Ah, isso aqui é aquelas fichas, será? Quinze, eu pego uma arma com três. Eu pego alguma coisa como isso aqui que é. Deve ser coisas médicas, ó, com uma. Eu pego aquela paradinha ali. Eu tenho uma, né? Guardada aqui, ó. É, ó. Moeda do tio sem rosto. Tem uma. Cara, eu estou com muito item no meu inventário. Eu vou correr o risco de deixar o fusível guardado. Eu vou ficar com essa coisa médica aqui. Melhor do que nada caso eu me fira, né? E agora eu tenho isqueira aqui, ó. Com certeza essa isqueira é pra aquelas áreas super escuras que estão ali fora. Mais um fusível. Olha, mais um fusível. Eu vou guardar ele também. Né? E fica aí. O cara é foda. Você tem que andar prestando uma atenção filha da puta e ao mesmo tempo com o cu que não passa nada uma agulha e tem outros inimigos. Ele falou que ia deixar poderia acender umas velas pra saber onde eu estive. Ok. Mas essa vela aqui já tá acesa. Eu me espremei. Volta. 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 Ele não volta. Olha pro lado. Eu tô escutando os bichos, gente. Vai. Se espreme nessa bagaça de novo. Volta. Vou olhar o outro lado. Vai que é pra cá que a gente tem que ir. Eu não sei. Ele não olha pros lados, não. O personagem fica com a cara reta. Parece encravado. Então tem algum bicho por aí é solta pronto pra lascar com nós. Tá vendo? Eu preciso de um cartão de acesso. Eu tô com dois fusíveis guardados. Aqui foi por onde eu vim. Vamos lá. Vamos se espremer. a vela já está acesa então. free candy. Eu não sei qual que é a história do jogo e tal porque né eles já deixam a gente aqui numa situação meio né já desenvolvida a gente não tem uma história por trás do que que está acontecendo mas pela conversa do cara né temos inimigos atípicos. Estou passando pelo irmão não procurando problemas. Tchau, tchau. Estou passando, irmão. Estou procurando por problemas. Mais um. Se eu anotei certo, foi essas batidas dele. Nossa, o homem sumiu ali no meio. Cadê? Não tem nem uma vela para eu acender por aqui. Porra, mano. É foda. Você tem que olhar para baixo, tem que olhar para cima. Não sei por onde coloca. Mais velhinha, mas já estão acesas. Deixa eu apagar isso aqui. Nooo. Impossível seguir o jogo sem estar com isso aqui na mão. Agora me mata de susto, painel. E agora? Por que que tem um monte de manequim na delegacia? Ai, meu senhor! Me ajuda. Me ajuda, pai. Me ajuda. O que que tem dessa bagaça? Nada. Então fecha. Tem que ver. Sente. Sente, sente. Descendeu. Ela não tá subindo? Não tá subindo. A seda de incêndio é inútil. A entrada principal é agora o caminho mais próximo para escapar. Eu tô aqui, né? Então agora eu tenho que ir pra lá. Pra que pariu. Tristeza é pouca. Tristeza é pouca. Nada. Tem nada pra pegar aqui. Nada. Quem que faz barricada na escada de incêndio, velho? Tá trancado por um cadeado, mas é um cadeado com senha. Então, o cara botou dois, um, três, um. Vamos ver agora se é isso. Dois. Um. Três agora. Um de novo. Eu sabia que aquele idiota não tava batendo aquilo à toa. Ai, meu pai. Tá gravando. Ali a câmera. O que que é isso? Cartão de segurança. Nossa. Que a gente usa lá atrás. O cofre não fecha? Fica aberto então. Tá, tá encravado. Tá trancado. Ou seja, vamos voltar tudo. Pra usar esse negócio lá no outro. Na outra porta. Dá uma checada pra ver se eu não deixei passar. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Senta a bagagem. Filho da puta, que susto. Saiu daqui, ó. Tô bem. 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 Tô tenso, tô tenso. Tô rindo, mas não chorar. Tá, aguarda você, eu não quero te gastar não. Ai, tem que acender essa borgaça aqui também. Pronto, acende a bagaça. Fecha esse desgrama. E aqui que eu tenho que usar o cartão. Que delegacia esquisita. É por baixo, já vi que vou ter que passar por baixo. Vamos examinar os documentos, vamos ler. Quem é o idiota que trancou a sala do arsenal? Eu, caseiro, mantenho a ralé fora. Qual é a senha? Preciso de alguma merda lá dentro? Está bem diante dos seus olhos, se você sabe o que quero dizer. Bridget Jones falou isso. Eu não, TJ. Gente, é uns papos. Meu Deus, esse povo tava muito dorgado. Dorgado. Ué. Achei que fosse por baixo, não. Tem a parede ali. Bom, achei que tinha um buraco, alguma coisa. Ai, tô achando que essas notas querem me dizer algo. Vamos voltar? Vamos sarsejando, né? Olha o sujeito ali. Olha o sujeito ali. Foi morto. Já foi morto. Já mataram ele. Parece que aquele cara que me apressou por meio dos oficinos. Eu preciso se acelerar e sair daqui. Tá tudo aberto. Isso aqui é o arsenal, ó. E eu preciso desse código aqui. Com certeza pra abrir essa porta. Ai, meu pai. Bora. Cara, se não é ali. Se não é aquela sequência ali de números. Que seria muito engraçado se fosse. Tem que ser algo aqui nessa sala que a gente abriu. Porque, velho, eu já vasculhei essa merda toda. Já vasculhei isso tudo, gente. Tô conseguindo mais. Entendeu? Nada funciona. Fecha a porta. Fecha, fecha, fecha. Nada funciona nesses painéis. E nada funciona. O filho da puta funcionou? Mas eu tenho que ficar agachado pra apertar ali, ó. Botãozinho do power. Ah, mano. Mas como é que eu vou enxergar a pedra? Levanta. Será que é aqui que o cara tava vigiando a gente? Tá. O candelabro. Os outros monitores devem ligar também, então. Ó. Um sete. Será que vai tá a senha aqui? Porra. Aí eu vou te falar, Ju. Tu quer me chamar de burra mesmo. Tem mudança de canal? Um zero. São dois canais nesse aqui, pelo jeito. Tá vendo, ó. São só dois canais. E um deles é o zero. E aqui? Aqui muda de canal? Ó. Mudança de canal. Não tá indo. Então é sete, zero. E aqui? Muda de canal? Muda. São três canais nesse aqui, ó. Um que mostra o número dois. Um que mostra o número três. Puts, grila. Bem que isso aqui, eu achei que isso aqui era parada, velho. Mas eu não imaginei que fosse os painéis. Nove. Tem mais algum? Será que tem algum painel que eu esqueci de apertar o botão, gente? Porra. Tinha um painel que eu esqueci de apertar o botão. Cinco. Então, então tá. Então, cinco. Possivelmente. Cinco. Três. Sete. Zero. Nove. Partindo do princípio, que é os que tá pintado na parede, ó. Cinco, tá pintado na parede. Três. Sete. Zero. E o nove. Talvez esse dois ali seja de pegadinha, né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco painéis. Não tô vendo mais de uma luzinha. Deixa eu pegar uma distância. É. Porra, agora tem que ser isso. Vambora, vamos lá. Tem que ser, gente. Pelo amor de Deus, eu quero sair desse lugar, maldito. Pior que a gente não sai, né? Eu acho que sair desse lugar maldito é o... É o final do jogo. Vamos lá. Então, cinco, três, sete, zero, nove. Porra, era aquele maldito mesmo aí. Abriu aqui? Mas abriu essa aqui. Que isso? Que isso? Freak Friends. Ah, é um colet... Gente, tem coletável no jogo. Ah, velho. Vai se foder. O coletável se exploda. Vamos ler, né? Destrua-se, idiota. As armas são raras e barulhentas. Mas podem salvar sua vida. Se se esconder, fugir ou falhar as escondidas. Ou seja, último recurso. Não use as armas. Mas eu vou pegar. Só ficar encurralado. Ouviu bem, né? Só encurralado. Preciso do fusível. Ele acessou o meu inventário. Ai, que bom. Que bom ele acessou o inventário. Não achei que ele fosse acessar o inventário, gente. Que bom que acessou. Aí abriu aqui. Como é que eu faço para selecionar o shotgun? É o 3. Comando do jogo está terrível. Está muito lento. Não, não vou testar porra nenhuma, não. Pega aqui. Será que ela está carregada? Talvez eu tenha que carregar, né? E R para recarregar. Carregar. Show. Só isso que eu quero. Carregar. Não vou atirar. Filho da puta. Vocês estão mortos, né? Filho da puta. O outro fusível. Nossa. Isso eu achei legal. Que bom que ele acessou o meu inventário. Você precisa ir lá no inventário. Retirar o fusível. Pô, gostei. Essa parte eu gostei. É a única parte. Tá, abriu alguma porta, mas eu sei lá que porta é essa que abriu. Como é que eu vou saber? Gente, como eu dei mole naquela outra área. Sem usar esse troço aqui. Eu fui descobrir no final. Quando eu puxei ele do meu inventário. Aí que eu fui ver. Eu falei, porra. Que porta é essa que abriu? Tá gravando? Tá. Não sei que porta é essa que abriu. Tchau. Amém. Acho que foi a porta lá do outro lado que abriu, vamos ter que voltar tudo. Ó, é... Vamos ter que voltar tudo, eu tô achando que foi o outro lado que abriu, então vamos lá. Nossa, tá tudo vermelho agora aqui, tava assim antes? Aí você está! Eu pensava que você ia sair, não? Eu diminui bem o som do jogo aqui porque eu não quero ter problema com direitos autorais de música, ainda mais que o jogo ainda vai ser lançado, então não sei, não sei. Cara, eu não acredito que eu consegui chegar até o final dessa demonstração. Eu confesso que eu fiquei muito perdida, tá? Muito, 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 muito perdida, mas no final das contas até que deu, né? Assim, gente, eu não tenho imaginação pra fazer essas coisas, não tenho imaginação. Teve uma hora lá, uma única hora que eu não sabia pra onde ir, né? Que eu olhei um videozinho na internet pra poder... Não, vou falar isso. Bom, gente, eu diminui bem aqui, muito, muito bem o volume aqui do jogo. Pra poder conversar com vocês nesse finalzinho aqui. Ai, cara, não é pra mim. Jogo de terror não é pra mim. Não dá. Eu quase infarto aqui, gente, é sério. Sem condições nenhuma. Eu sei que vocês gostam, mas puta que pariu, tranquei legal aqui. Assim, o jogo, óbvio, ele vai ser lançado ainda, então tem muita coisa que vão mexer, vão corrigir nele com certeza. A movimentação dele entrar e sair do esconderijo tá péssima, não gostei, não curti. Aprendi tardiamente que dá pra gente usar aquele scanner e dá pra fazer assim, verificar os cantos pra poder vigiar os inimigos pra poder passar. Mas isso aí é legal. O ponto positivíssimo é também acessar o inventário sem precisar pegar as coisas. Tipo, eu guardei os fusíveis, mas mesmo assim consegui utilizar lá. Top. O que mais que eu não gostei? Não gostei que ele é de terror. Pelo jeito vai ter muitos outros monstros. Não são só humanos o problema aqui. Pelo jeito a história é bem macabra mesmo. Então, mais um ponto legal, né? E tá em português. Só que aí eu passo longe. Tô jogando demonstração. Vou editar esse vídeo, postar pra vocês e tchau e bença. Entendeu? Não quero mais saber disso. Bom, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esquece de deixar o ok, o joinha. Porque isso ajuda muito o canal aí pra frente. Não esqueçam do like, tá? A gente se vê então nos próximos. Um grande beijo e até lá. Bye bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.